Os membros da Igreja Ministério Mudança de Vida Unidade de São José do Rio Preto ocuparam quase toda a sala de espera do hemonúcleo do Hospital de Câncer. Esses voluntários se dispuseram a atender a uma solicitação do hemonúcleo que no momento estava necessitando de doação de plaquetas. A igreja tem sede em São Paulo e unidades em diversas cidades com muitas ações de responsabilidade social. Com relação ao trabalho que está sendo feito e divulgado, o nosso trabalho aqui da igreja, o Hebon Centro de Barretas nos pediu essa ajuda, essa colaboração. A gente vem doar as hemácias hoje, um dia muito importante, que tem muitas pessoas carentes, a demanda é muito grande. São poucas pessoas que se dispõem a fazer esse tipo de doação, às vezes por falta de informação, medo, muitos mitos. E na verdade é um trabalho maravilhoso você poder doar o sangue que é vida, as hemácias mesmo, como é preciso, as plaquetas que às vezes é necessário. O técnico de enfermagem do hemonúcleo, Fabrício, explicou que as necessidades de sangue e seus componentes são frequentes no Hospital de Câncer. Por isso o hemonúcleo conta muito com as doações coletivas. O técnico do hemonúcleo explicou ainda que os procedimentos para doação de sangue são simples e o processo é muito tranquilo, mesmo para quem nunca doou. É só ele comparecer aqui no hemonúcleo de segunda a sexta, das sete ao meio-dia, final de semana das sete às onze, vir com o documento com foto e comparecer na recepção, fazer a fichinha, já pode ser um possível doador de sangue. Aldo César ainda não havia doado sangue e se mostrou satisfeito pelo próprio gesto. É importante ajudar as pessoas, colaborando também. A gente não sabe o dia da manhã que pode acontecer, então hoje está colaborando juntamente com a igreja. Já Gilberto deixou a família em Rio Preto no feriado para acompanhar a caravana e ainda diz que está em situação privilegiada. Sempre podendo vir mais, quanto mais melhor, né? Mas o importante é nós fazermos a nossa parte, né? Cada um faz a sua parte, independente de crédito religioso ou não, mas é sempre bom sempre servir do que ser servido, né? E sempre ter para emprestar do que pedir emprestado, né? Esse grupo da cidade de Rio Preto fez a doação de sangue pela primeira vez, mas já há algum tempo, essas pessoas ajudam aqui a Casa Acolhedora Vovô Antônio. No próximo dia 27 de abril, estarão de volta, dessa vez, trazendo uma festa de Páscoa para os acolhidos.